Vamos começar nosso provador, não desistam de mim ainda, já voltaremos para a programação normal que é com a câmera deitada e eu explicando os looks, mas eu perdi essa parte do vídeo que foi esse primeiro look dando início ao provador, me perdoem tá gente, mas é isso vamos lá, não poderia deixar de mostrar esse conjunto que está perfeito em um nude, né, uma areia assim e todo em ninho, perfeito para o calor, né, e também para essa transição de temperatura mais baixa para mais alta então dá para usar agora no verão com uma boa peça por baixo, né, não muito quente fica lindo também, a calça tem ajuste na cintura, o blazer também já vem com ajuste e no tornozelo também tem, né, tipo uma calça jogger em alfaiataria, perfeito, eu amei a cor os links vão estar aqui embaixo para vocês, não esqueçam que a gente tem cupom de desconto, tá para vocês garantirem essas peças a 10% que a Rennery está com promoção a 10% até o dia 17 então aproveitem e vamos para os próximos looks que estão incríveis vocês sabem que eu amo experimentar uma peça única e que macacão tem todo o meu coração e eu não trouxe só um macacão, gente, eu trouxe essa combinação maravilhosa macacão com colete, nossa, sempre que eu uso os meus coletes vocês me perguntam onde é era uma peça que estava bem difícil de encontrar, mas agora na Rennery tem alguns tem esse branco que está perfeito, tem um modelo em linha também, se ainda estiver no site eu deixo aqui para vocês junto com os outros links, mas esse, gente, está muito perfeito porque ele está com um corte incrível de alfaiataria, um caimento incrível tem esse detalhe aqui, ó, os botões estão bem bonitos, né, como eu falo sempre Renner arrasa nos aviamentos, estão aqui como se fosse uma faixinha, está vendo? bolso fake, tá? e o caimento dele, como eu falei, o corte está perfeito, gente tem forrinho, caimento assim de peças, de blazer caro, sabe? incrível, ele com certeza forro é poliéster e também, né, é um tecido mais sintético porém, menina, olha só com esse macacão não reparem o tênis, né, não consegui entrar com o sapato então, gente, não deu para experimentar com os calçados da Rennery mas fica até o final que eu vou mostrar para vocês aí as novidades de calçados no final do vídeo, tá? calçados e bolsa, então não perde o vídeo, fica até o final enfim, esse macacão, ele está lindo está vendo que ele é bem larguinho então fica super elegante, super confortável também dá para usar tranquilamente de sutiã eu peguei tamanho GG, que para mim, embaixo ficou perfeito mas em cima ficou um pouco largo, eu teria que mandar ajustar ele tem uma faixa aqui, está vendo? e tem bolinhas, e são poucas, sabe? não é aquela coisa assim de muita bola então, para mim, gente, ele é um look perfeito para trabalho, tá? fica incrível, dá para ir à igreja dá para ir em um evento que você quer estar mais arrumada eu sempre falo que peça única, assim, como esse tem é uma cor azul marinho, tá, gente? e tem pouca informação é aquela peça que você consegue multiplicar e usar em diversas ocasiões então, não sabe o que vestir? foi pego de surpresa por um evento, uma festa? a peça única, bem escolhida, ela te salva tá? então, essa daqui é uma excelente sugestão que eu estou deixando para vocês dá para usar assim com tênis, eu super usaria com tênis branco para trabalhar, ou com uma sandalinha fica aí a critério de vocês, logicamente, tá? e uma outra coisa, ele tem a faixa se eu fosse, eu deixei para frente para mostrar para vocês mas se eu fosse utilizá-lo com o colete mesmo no dia a dia, eu deixaria a faixa mais aqui para o lado tá? para não ficar muita informação nessa parte o decote, ó, em V, para quem tem muito seio esse decote aqui super valoriza, tá, gente? então, fica aí a dica para vocês esse look, eu estou apaixonadíssima o macacão, ele tem tecido eu escolhi também por conta disso lembrando falar de falar, né, que o macacão, ele tem tecido também natural, um toque muito gostoso então, vai dar para usar no verão tranquilamente mas é aquele tecido que dá uma amassada, tá? tem que dar uma passadinha e outra coisa também é que dá bolinha aqui, né? quem tem a coxa grossa como eu ele dá aquela bolinha aqui mas assim, vale a pena por uma peça esse aqui não vai te deixar quente e como a gente está entrando aí está chegando, primavera, verão acredito sim, que é uma excelente escolha tá? então, por isso que eu trouxe ele também quando eu toquei, vi o tecido eu curti bastante eu estou tentando achar aqui a etiqueta para falar preço para vocês mas eu não estou achando mas já vou dizer tamanho, né, que foi GG e o colete também peguei tá, o colete foi G, tá? e nenhum dos dois tem preço eu vou deixar aqui para vocês nos comentários os links e aí vocês conseguem ver os preços porque aqui não está esse look eu fiz somente por conta de vocês saí total da minha zona de conforto mais um look com esse colete porque eu não podia perder a oportunidade, né de montar mais looks com essa peça tão incrível aqui eu coloquei uma camiseta canelada por baixo ela é cropped, tá? eu gosto muito de quando eu vou usar até às vezes já sei que eu vou usar por dentro eu gosto de comprar esses cropped fica menos coisa, né, para a gente ficar colocando por dentro da calça acho que fica bem legal coloquei aqui o colete e o que? bermuda tá super em alta não sei se vocês já viram mas que está muito deixa eu abrir aqui tá muito em alta eu peguei tamanho 44 porque não tinha 46 e não ficou legal teria que ser a 46 mesmo ó, aqui tá bem apertado e eu peguei tamanho 44 259 o colete continuou sem saber o valor a blusinha é... peguei tamanho G e é 39,90 uma blusinha bem básica, tá gente e aí, qual é a dica, né para quem gosta dessa tendência para quem quer usar o que eu também faria eu gostei com o colete, tá porque deu uma disfarçada aqui no quadril que é a região do corpo que ficaria sobre minha evidência se eu usasse a bermuda sem nada então, uma terceira peça vai ajudar você a utilizar e eu vou colocar uma outra peça aqui também para explicar para vocês mas, por que que eu falo que essa peça aqui eu saí total da minha zona de conforto eu tenho a canela grossa, tá gente eu tenho lipidema nas pernas então a minha canela é muito grossa mesmo tem até pessoas que estranham e é isso é a canela que eu tenho, tá que me leva para todos os lugares mas, a canela fica super em evidência então, eu também não gosto de usar o que que eu indico você ou você usa com tênis se você não tem problema de canela grossa eu só tenho tênis ou foi com tênis mas, uma coisa que eu usaria aqui é uma sandália de saltinho que deixa o pé à mostra, tá então, eu super usaria com esse estilo de calçado tá e é isso mas, não sei se eu curto ainda essa pegada de bermuda talvez, no tamanho certo ela ficaria a mais próxima à proposta dela que é estar mais larga às vezes, até ser confundida com a saia tá e é isso aqui ela tem um bolsinho, né pra ficar nessa pegada a cargo que está super em alta tô vendo muito aqui na Rene muito mesmo e é isso, tá gente não sei se eu gostei mas, experimentei aí pra dizer pra vocês que bermuda está chegando mesmo que você não goste vai ver muito tem várias opções aí tô vendo bastante nas lojas, tá então, deixa eu mostrar pra vocês como que eu usaria pra equilibrar um pouco mais a minha silhueta então, troquei aqui a parte de cima coloquei essa blusa que é estilo é meio um moletom meio uma blusinha eu não sei eu acho que peguei tamanho GG ficou bem mais justa e o ombro, ó que me incomodou bastante é que o ombro está bem fora do lugar a ideia era estar mais aqui, ó no lugar, tá então, teria que ser a G mesmo e ela é bem fechadinha aqui o que eu gostei bastante deixei aqui assim, soltinha e qual é a ideia aqui, tá gente é equilibrar as proporções então, eu sempre falo isso pra vocês é uma bermuda que ela traz destaque pra parte de baixo eu, Tamires, a minha parte de baixo meu quadril e minha coxa são largos, né eu tenho bastante mudança aqui então, minha gente qual é a ideia? é trazer a tensão aqui pra cima né, tirar da parte de baixo mesmo sendo uma peça ampla que chama a tensão e como aqui já tem volume eu trago volume também pra minha parte de cima uma vez que meu corpo eu tenho mais volume no quadril e menos aqui em cima eu não tenho muito seio eu não tenho muito ombro meu ombro não é tão largo então, o que que eu faria? manga bufante pra equilibrar né, deixar a ideia de que é tudo uma coisa só se eu trago volume aqui pra cima eu já tenho volume embaixo eu dou a ideia de que meu corpo é proporcional isso fica mais bonito visualmente, tá? então, manguinha pra cima uma blusinha mais fechada pra eu conseguir usar com um mix de colar um colar mais comprido aqui eu coloquei até esse meu que também é da Rene eu vou deixar link que sempre que eu uso vocês perguntam ele é maravilhoso, tá? se eu colocasse um colar longo aqui ele traria uma linha V aqui que também daria aquela alongada aquela sensação de longininho de magro, de mais fino então, também é uma opção colocar e aqui, se a bermuda tivesse no tamanho certo ficaria melhor porque daria a impressão de que é tipo uma saia mais soltinho com volume em cima ficaria mais proporcional e eu não utilizaria com tênis da forma que eu estou usando eu utilizaria com sandália com peito do pé livre, tá? é isso, gente e aí, já falando que dessa peça que eu acabei de mostrar pra vocês ela é algodão com poliéster se eu não estou enganada e tem esse bordado lindo aqui na manga eu tenho um cropped que é bem parecido lindíssimo eu adoro esses bordados esses detalhes aqui na Rene e fechadinho que é muito legal pra usar com cordões, né? com mix de colar tô gravando também o conteúdo para o Insta coloquei até óculos pra apresentar esse look lá mas, ó deixa eu mostrar pra vocês a ideia aqui é falar sobre calça branca eu sempre falo pra vocês calça branca é um excelente investimento pra você usar no inverno e no verão no verão, inclusive eu uso muito vou mostrar aqui pra vocês algumas opções, tá? agora os últimos três looks vão ser com a calça branca vocês vão adorar fica aí até o final, tá? lembrando também que eu vou mostrar ainda aqui alguns sapatos e bolsas rapidinho pra vocês, tá? de novidade que tem por aqui na Rene primeiro, chemise sempre falo que também é uma outra peça muito versátil que vale a pena investir então eu já fiz um look aqui, ó com três peças o croppedzinho a chemise e a calça branca são três peças que vale a pena investir agora no... na primavera e verão, né? vocês vão usar bastante a chemise dá pra vocês usarem sozinha aquela coisa da peça única né? que te salva a vida dá pra usar fechadinha ó, ela vem com uma faixa você pode usar fechadinha abertinha aqui nessa parte, né? com um colar bem legal com óculos e uma rasteirinha bem divertida uma bolsinha de palha você pode utilizar assim como eu aberta e aqui eu não usaria esse estilo de calça que é uma calça em sarja a dica mesmo é a calça branca, tá? essa é uma calça em sarja com calça com bolso, né? então modelo cargo uma com corte até de alfaiataria mas com tecido de algodão ficaria incrível pro verão né? mas a ideia aqui é mostrar o estilo de calça cor, né? e caimento uma calça mais larga olha como ficaria legal com um tamanquinho super usaria uma papete também ficaria incrível até um tênis em branco mas aí eu acho que o tênis já tiraria muito dessa coisa do verão mas vale a pena também se você não quiser, né? passar essa ideia de só verão então até prendi o cabelo pra deixar, né? a ideia de um look fresco dá pra usar aqui ao invés de o crop de um biquíni um maiô então fica muito incrível duas peças que tá valendo a pena essa chemise aqui acredito eu que seja uma viscose com linho tá vestindo super bem peguei tamanho M e ficou apertadinho no braço levaria G, tá? não sei preço, gente as etiquetas estão escondidas e a calça eu peguei tamanho 46 ficou certinho e ela tá 199, tá? uma calça cargo é, uma calça cargo branca perfeita tá? super usaria mas com outras coisas aqui é só a ideia do look mesmo olha como que ficou bonito então agora calça gente com essa blusa eu não podia deixar de experimentar pra vocês tá muito perfeita com borboletas num tom assim de azul muito bonito, gente são borboletas bordadas e não tem muito tem só também na frente atrás não tem só na frente olha que lindo, gente olha que lindo dá pra fazer também um mix de colar fechar bem certinho fazer um mix de colar aqui ou usar assim eu também eles utilizaria super assim com um belo de um cinto aqui um cinto no prata um cinto no no branco no dourado também ficaria super legal né? porque ficaria nessa palheta mais clarinha e com tênis branco uma sandalinha também super bacana e é isso queria muito mostrar a blusa pra vocês e uma ideia também de utilizar a calça cargo né? porque como ela é mais casual mais despojada a gente traz um toque aí da alfaietaria da elegância com uma camisa e eu adoro trazer essa informação da camisa fechadinha porque fica ainda mais elegante né? daquela informação de estilo e elegância gosto muito todo em algodão eu adoro camisa em algodão porque dá pra usar super no verão no inverno todas as ocasiões todas as estações e também essa daqui tá bem over tá? ela tá grandinha esse é o tamanho G e ficou bem larguinho e eu super usaria também aberta porque como ela tá longa olha aqui tem que dobrar direito tá? eu usaria com uma calcinha dobraria por dentro da calcinha fica aí a dica pra vocês o truque né? porque aí não marca aqui na calça tá? mas dá pra usar como ela tá bem comprida ela tá vindo aqui assim eu utilizaria super com um biquíni e um shortinho de saída de praia tá? ficaria sensacional e é isso aqui o último look aqui desse vídeo e também com a calça branca tá? coloquei com um maiô azul ele é lindo gente um tom de azul maravilhoso tem esse detalhe aqui e a alça tem todo um trabalhado com corda colorida tá vendo? muito bonito maravilhoso super valendo a pena não achei tão aberto não ó ele é mais fechadinho aqui dá um nó nas costas vou tentar deixar uma foto aí dele na parte de trás pra vocês verem e aí com a calça mais uma vez não usaria calça cargo seria uma calça mais fluida tá? de algodão um material mais fluido um linho talvez e o charme desse look está com esse kimono maravilhoso gente terceira também é a terceira peça pra usar no verão se você não tem um ambiente formal né pra trabalhar pro dia a dia vale a pena vestir no kimono com toda aí o benefício da terceira peça né a gente sente que o look tá mais incrementado dá uma disfarçada no quadril com a tranquilidade de utilizar mais uma peça no verão que não vai esquentar né são linhas naturais né um tricô lindo maravilhoso coloridinho então perfeito pro verão levar a praia e também a cidade tranquilamente tá tá soltinho peguei tamanho G maior também é G tá e mais o que que vai falar aí esse aqui eu tenho um modelo bem parecido só que a minha é uma chemise mesmo ela fecha tem botões esse aqui não tem é um kimono realmente e tem também a calça fazendo conjunto tá o maior esse kimono e a calça são todos de uma mesma linha vou deixar o link da calça também mas como eu queria fazer tudo com a calça branca eu não trouxe a calça desse conjunto mas está maravilhosa pra quem vai à praia né quem vai aí já tá planejando uma viagem que é um lookinho diferente esse aqui tá valendo super a pena tá amei gente vim mostrar pra vocês rapidinho o que tem de novidade o que eu mais gostei aqui no setor de bolsas tá vou deixar todos os links também do que eu mostrar aqui pra vocês não vou conseguir mostrar tudo, tudo, tudo mas vai ter coisas legais bastante selecionei aqui umas peças muito legais tá, vamos ver começando aqui ó, por essas pedras a Renée tá investindo bastante sempre tem tá aí tem essa modelinha assim tem esse corte mais canoa e com as pedras tem essa alcinha de mão de transversal né essa transversal e essa tiracolo e essa aqui é um verde musgo lindo também com a mesma alça e a alça transversal também tá essa tá 179 e essa aqui essa outra está 219 tem dela aqui embaixo deixa eu mostrar pra vocês ó ela fecha aqui com o botão de imã e parece ser bem espaçosa tá os links vou deixar aí pra vocês aí tem umas coisas de festa aqui também pra quem gosta essa é um modelo em acrílico maravilhosa gente um verde bem diferente é aquela bolsa que não cabe muita coisa bem pesada mas faz uma presença pra quem tem uma festa um casamento pra ir incrível tá 299 vou deixar o link aí pra vocês pra quem quer pra academia ou precisa levar uma bolsinha assim tem essas no velu do cotelê bem legais ó verdinha e no mostarda também vou deixar link aí pra 179 e tem também a mochila mochila e bolsinha transversal aqui tem várias cores dessa bolsinha aqui pra mim ela é perfeita pro dia a dia você vai num cinema você vai no mercado só vai levar carteira celular pouca coisa gente essa bolsinha é bem legal eu sinto muita falta quando eu vou na manicure porque eu levo pouquíssima coisa né 159 tem rosê branca dourada marrom rosa e preta e tem esse outro modelinho aqui que é só um quadradinho com um zíper só e tem nessas cores azul preto e a marrom tá essa daqui também eu tinha uma e eu usava muito usei até desgastar porque não era de couro então desgastou essas aqui quando eu vi gente é a cara da prada tá a cara da prada preto e branco ó com imã tá 199 lindíssima adorei a alça assim né nesse material de nylon e essa outra que tem a alça de couro com zíper também bem bonita muito boa pro dia a dia 159 pra quem gosta de show e festival tá voltando né a gente tá saindo mais agora olha esse modelinho gostei muito é daquela daquela linha da satinata ó que tem vários estilos de bolsa essa pra mim eu não tinha visto ainda e você usa aqui ó na transversal dá pra ver aqui na boneca muito legal pra show dia a dia também adorei achei bem interessante esse modelo aqui 179 alcinha assim tá gostei muito imita aquela marca né Louis Vuitton essa outra aqui também gente que eu gostei muito das cores ó beige marrom preta tá bem bonita alcinha assim ó 179 aqui tem várias dessas bolsas metalizadas pra festa ou pro dia a dia que você quiser né bolsa sua mas ó esse modelo quadradinho bem pequenininho tem no metalizado rosa e azul preto e off tem também esse outro modelinho no verde e no rosa essa daqui gente é uma joia rara é um baldinho tá vendo muito brilho isso aqui brilha muito não sei se a câmera tá captando aí a alça transversal é assim a alça de mão em metal perfeita e o baldinho só que ela tá cara 399 gente mas é linda coloca no carrinho espera aí uma promoção pra quem gostar né que tá é uma joia de saquinho essa de paite essa aqui ó que é brilho puro também e alcinha de de agente corrente tipo uma baguetezinha pequena a cópia da JWP gente igualzinha igualzinha 199 Rênia não perdeu tempo foi lá e fez né eu gostei muito desse outro modelinho aqui também procurando super uma assim só que não queria que fosse tão firme né tá vendo 219 não faz muito meu estilo mas é diferente né pra quem gosta de uma peça diferente aí tem essa aqui que é quase uma necessaire uma clutch bem bonita pra quem tem casamento também tá 199 e essa aqui que cabe só minha paciência é um metal bem pesado a corrente dela um coração bem diferentona pra quem quer né uma produção diferente pro look 199 tem essa prateada aqui também tava procurando uma bolsa prata é bem pequenininha e também é inspirada em uma de marca tá tá 159 tem dela no prata e tem off e preta no na textura de croco ó a preta e a off aqui embaixo esse sandália ó gente eu amei amei essa sandália mostrei bastante né gente agora vamos lá pro calçado e eu espero de verdade que essa música não pegue direitos autorais ó vamos lá gente eu vou falar bem rapidinho que tá com música aqui também mas tem ó mocassim dourado eu achei esse mocassim maravilhoso biquinho quadrado não é alto então assim é mais discreto né já que ele é um douradão lindo perfeito deixar o link aí de tudo pra vocês aí tem a sandália que eu falei gostei muito tá super em alta eu tô vendo muito em várias lojas então já fica aí o alerta de tendência uma mule diferente ó que tem esse detalhe aqui né essa tira e a mule no decote V decote não recorte V e com pedrinhas coloridas e douradas com prata fumê ouro velho tem várias tá lindíssima também muita papete gente ó inclusive essa dourada perfeita achei lindíssima também na textura croco tem detalhe aqui em taxinha ó muito linda adorei esse tá 179 ó a mesma papete no prata também tem prata tá lindo ó com detalhe transparente essa da moleca e olha essa essa eu amei gente preta com estrelinhas num prata escuro esqueci o nome agora lindíssima a mesma papete com estrelinhas só que no off-white gente tô apaixonada nessas papetes tão lindíssimas verão chegando eles já colocaram aqui rasteirinha tem essa no estilo jeans tô vendo muito jeans e bico folha né parece que vai continuar aí tem a pink também essa com corda e laranja tá linda vou até deixar o link dela aqui ela tava sumida e agora voltou espero que continue tá maravilhosa agora ó Mary Jane tá voltando e a Renia fez uma uma sugestão de tipo Mary Jane né tem essas duas tiras bico fino é uma opção mas deixa eu mostrar a outra pra vocês Mary Jane gente é aquele sapatinho de colégio viu e aí a Renia também fez a opção ó tratorado o salto tá tratorado Mary Jane perfeita R$199 aí tem no croco preto e esse aqui que é um prata mais escuro e é isso gente aqui na Renia que eu vi foi do Barra Shopping não tem muita opção de calçado então foi mais rapidinho é isso espero que vocês tenham gostado do provador lembrando que todos os links vão estar aqui no box de informações junto com nosso cupom que vocês comprando com o meu cupom vocês estão me ajudando muito tá é isso gente feliz de conseguir voltar a gravar os meus provadores beijos tchau 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 tchau